Atletas no Ar Fala galera, Hora de Esporte aqui na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra os gols do Campeonato Brasileiro. O Grêmio perdeu a chance de assumir a liderança. O UFC, a brasileira Beth Correa, perdeu na luta principal em Singapura, mas Rafael dos Anjos mandou muito bem no evento. Nesta edição tem atleta paralímpico batendo recorde mundial e o show das meninas do vôlei de praia na etapa holandesa do circuito mundial. E também um pastor bem conhecido aqui na Boas Novas que manda muito bem na crista das ondas. Você vai saber quem é ele já já. E para abrir esta edição a gente convoca o nosso amigo Marcos Grava para fazer aquele resumo das atividades da missão Atletas de Cristo. Olá amigos do programa Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui é Marcos Grava e mais um boletim especial a respeito da missão Atletas de Cristo no Brasil. E hoje quero compartilhar a respeito do nosso terceiro curso internacional de capelania esportiva que aconteceu no último final de semana na cidade de Curitiba. um sucesso com a participação de 32 pessoas de diversos estados do Brasil que puderam aprender com o FCA estratégias e ferramentas para o alcance e discipulado de atletas. Você que não pôde estar conosco neste ano, então guarde aí. 31 de maio de 2018, quarto curso internacional de capelania esportiva, desta vez na cidade de Santo André, na Grande São Paulo, também com a presença do FCA. E marque aí nosso próximo evento de 8 a 10 de dezembro na cidade de Curitiba, 34º Congresso Nacional de Atletas de Cristo, está imperdível. É isso aí, voltamos na próxima semana com mais um Boletim Atletas no Ar. Muito obrigado nosso amigo Marcos Grava sempre com a gente aqui. Agora mudando aqui de assunto, o NBB tem um novo campeão e de forma heróica, o Bauru faturou o título da nona edição do novo Basquete Brasil. Após sair perdendo a série decisiva melhor de 5 por 2 a 0, os bauruenses iniciaram a virada histórica fechada com uma vitória incontestável diante do paulistano. Mais de 5 mil pessoas lotaram o ginásio gigantão em Araraquara, São Paulo. E essa sinergia entre jogadores e torcida deu muito certo para os bauruenses. O jogo começou com bastante equilíbrio, mas com uma leve vantagem para o Bauru. Com um melhor aproveitamento nos arremessos de quadra, a equipe conseguiu abrir uma leve vantagem no primeiro quarto. O cenário se repetiu no segundo período e o time bauruense foi para o intervalo na frente por 7 pontos, vencendo por 44 a 37. Na volta para o segundo tempo, o Bauru conseguiu deslanchar. Aproveitando bem os arremessos e vendo o adversário muito mal neste fundamento, ficando zerado nas bolas de 3, a equipe bauruense abriu uma grande vantagem, terminando o terceiro período com 14 pontos na frente. Com uma larga vantagem no placar, o Bauru apenas administrou o placar no quarto período e gastou o relógio. O paulistano foi para o desespero e errou muitos arremessos. Com isso, o Bauru ainda conseguiu ampliar o marcador e garantir o título incontestável, com uma vitória por 92 a 73. O triunfo foi o primeiro do Bauru no novo basquete Brasil. Desde que o torneio teve início, em 2008 e 2009, apenas duas equipes venceram, Flamengo e Brasília. Parabéns, Bauru! O UFC desembarcou em Singapura no final de semana. O ex-campeão peso leve, Rafael dos Anjos, fez a sua estreia no peso meio médio, vencendo o belga Tarek Safedini por decisão unânime na luta que abriu o card principal do evento. E no duelo principal, a brasileira Bete Correia foi nocauteada pela ex-campeã peso galo, Holly Holm. A vitória veio com 1 minuto e 9 segundos do terceiro round, e Bete tinha acabado de provocar a rival, quando a resposta veio em forma de um chute em cheio no rosto da brasileira, que a levou à lona. Holly só precisou desferir mais dois golpes no chão para encerrar o duelo. Com o triunfo, a americana chegou a 11 vitórias na carreira. Rafael dos Anjos começou uma nova trajetória no Ultimate. Depois de ser campeão dos leves e amargar duas derrotas em suas últimas lutas na categoria, ele decidiu subir para os meio médios e estreou com vitória contra o belga Tarek Safedini, em decisão unânime dos juízes. Após o duelo, dos Anjos agradeceu a Deus por mais uma conquista na carreira. Em primeiro lugar, eu devo toda a honra e glória ao meu salvador, Jesus Cristo. Sem ele, eu não conseguiria, e foi a melhor maneira para eu fazer a minha estreia nos meio médios. Eu tive muita dificuldade para cortar o peso. Eu sinto que ainda preciso fazer alguns ajustes para esta divisão, mas foi um bom teste. E ainda no mundo das lutas, um dos duelos mais aguardados de todos os tempos já está marcado. Dia 26 de agosto, o mundo vai parar para a superluta de boxe entre o pugilista invicto e ex-aposentado Floyd Mayweather e o irlandês Conor McGregor, astro do UFC, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Após o anúncio oficial da luta e a confirmação pelas redes sociais dos atletas, os organizadores agiram rápido e revelaram o poste oficial do combate, que já é tido como o potencial maior vendedor de pacotes de pay-per-view da história. A imagem destaca os dois lutadores em três oportunidades. O duelo vai valer até cinturão, amigo. O Conselho Mundial de Boxe vai criar um prêmio comemorativo exclusivamente para entregar o vencedor do embate, cuja categoria de peso foi acordada em 154 libras, 69 quilos e 85 gramas. Em 49 lutas, o americano Floyd Mayweather nunca perdeu. Ao todo, foram 26 vitórias por nocaute. Ele foi campeão mundial em cinco divisões de pesos diferentes e é considerado um dos maiores boxeadores da história. O irlandês Conor McGregor, por outro lado, tem 24 lutas em seu cartel, sendo 21 vitórias, 18 por nocaute, uma por finalização e duas por decisão. Mas todas elas nas artes marciais mistas. Ele tem apenas três derrotas. McGregor também conseguiu a façanha de ser o primeiro lutador a ter dois cinturões de duas categorias diferentes ao mesmo tempo no UFC. Para você aí de casa, quem leva a melhor? Um lutador de boxe morreu no domingo após ser nocauteado em uma luta no Canadá, pouco menos de dois dias antes. Tim Hague ficou internado no hospital, mas não resistiu a uma hemorragia cerebral. Um vídeo publicado na internet mostra a última luta do atleta. Hague, de calção vermelho, encara o americano Adam Braywood. O ex-lutador de UFC tinha 34 anos de idade. No combate realizado em Edmond, no Canadá, Hague sofre diversos knockdowns, que são as quedas. Em um deles, o árbitro chega a sinalizar que encerraria a luta, mas decide permitir a sequência após Hague dizer que tinha condições. Mas o adversário segue dominando o confronto e derruba o canadense outras vezes. A disputa só acaba quando o Hague cai apagado na lona. Um pouco depois, ele sai andando do ringue, amparado por assistentes. Dali foi direto para o hospital, mas não resistiu a uma hemorragia cerebral e morreu menos de dois dias depois. Pois é, uma pena que a gente precise dar notícias ruins aqui, mas é papel também do jornalismo esportivo dar esse tipo de informação. Com certeza. A gente vai fazer uma pausa agora. Na volta tem atleta por ele mesmo com o ex-goleiro Carlos Germano. E também o pastor surfista que faz sucesso aqui também na Boas Novas com a gente. A gente volta já já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar e agora a gente vai ouvir um dos grandes jogadores da história do Vasco da Gama. É, rapaz. O ex-goleiro Carlos Germano é o segundo jogador que mais atuou com a camisa do Cruz Maltino, perdendo apenas para Roberto Dinamite. Foram 632 partidas pelo gigante da colina, além, é claro, de ter defendido a seleção brasileira, participando, inclusive, de duas Copas do Mundo. Hoje, aos 46 anos, ele está usando a sua experiência para orientar jovens atletas que sonham em um dia brilhar nos gramados. Olá, eu sou o Carlos Germano, fazendo visitas aqui às Boas Novas. Prazer falar com vocês. Sou do Capixaba, né, comecei a jogar futebol no Espírito Santo, numa cidade de interior, chamada Domingos Martins. Em 80, final de 84, eu tive o... Recebi um convite para fazer um teste no Vasco da Gama, na categoria de infantil. Fui aprovado e joguei 5 anos nas categorias de base do Vasco. Depois de 10 anos na equipe principal, eu ainda estou como treinador de goleiro. É a minha profissão hoje, depois de parar de jogar bola. Venho fazendo um trabalho. Junto com o Sorato, a gente está fazendo uma parceria. O Sorato como treinador e eu como auxiliar e como treinador de goleiro, a gente vem trabalhando juntos já há 3 anos. A gente esteve no Espírito Santo durante esses 3 anos, nessas categorias. Na equipe principal do 12 Futebol Clube, que foi um time novo lá, e a gente conseguiu subir esse time para a Série A do Futebol Capixaba. Esse ano, o 12 foi até as finais. As mudanças são inevitáveis. Acho que pelo futebol que é hoje, por essa dinâmica toda, a exigência é muito grande com os atletas. E o futebol é muito dinâmico. Então, a modernização é inevitável. As recomposições, os esquemas táticos hoje que estão prevalecendo no futebol moderno. Você vê muito estudo por parte dos treinadores hoje em dia. Muitos cursos sendo feitos. E tendo a possibilidade, em cima desses cursos, você aprender com treinadores europeus, sul-americanos, asiáticos, o que está sendo feito no mundo em relação ao futebol. Prestar bastante atenção nos seus treinadores, nos seus professores, o que está sendo pedido, o que está sendo exercido nos treinamentos. Trabalhar bastante. A disciplina é fundamental, sempre em relação aos horários, ao respeito com os seus coleguinhas lá na hora do trabalho, na hora de exercer a parte física, a parte técnica ali. sempre ajudando o seu colega, o seu companheiro. E trabalhar muito. E o mais importante, escuta bastante. Escuta o que está sendo passado para você. Aproveita. Passa muito rápido. E aproveita para absorver o que é de melhor. Olha, sem clubismo agora, o Carlos Germano foi um dos goleiros que mais gostava de ver atuar. O cara agarrava demais e veio aqui nos nossos estúdios e provou que é um cara também super gente boa. Falou com a gente, deu seu testemunho, falou de coisas que acontecem nos gramados e deu ideias valiosas para quem está querendo começar no esporte. Esse daí tem estrada para falar sobre muita experiência, demonstrar para essa galera o que a juventude precisa aprender para brilhar nos gramados. E uma perguntinha, será que a galera do Vasco tem saudade do Carlos Germano? Carlos Germano, né? De repente, os goleiros que vieram depois dele. Apesar de que o Martins Silva manda bem lá no gol. É, Martins Silva é um bom goleiro. Mas o Carlos Germano é uma lenda, né? Com certeza. Vamos então mudar de assunto? O atleta André Rocha quebrou dois recordes mundiais na etapa alemã do Grand Prix de Atletismo Paralímpico no fim de semana. No arremesso de peso, o paulista de Taubaté alcançou 11 metros e 60 centímetros na classe F52. Foram 14 centímetros a mais do que o antigo recorde que já era dele. Em seguida, André Rocha alcançou a melhor marca da história do lançamento de disco, com 23 metros e 24 centímetros, quebrando um outro recorde seu. A etapa de Berlim do circuito de atletismo é a última parada da modalidade, antes do Mundial de Londres, que acontece entre os dias 14 e 23 de julho. E superando uma maratona de jogos na etapa de Haia, as brasileiras Maria Elisa e Carol Solberg faturaram o ouro na fase holandesa no circuito mundial de vôlei de praia. A festa das brasileiras foi complementada pelo triunfo de Agatha e Duda na disputa do bronze. As brasileiras Maria Elisa e Carol Solberg venceram, na decisão, a dupla suíça Hendrik e Werck Deprê por 2-7 a 0, parciais 21-17 e 21-11. Na partida contra as suíças, as brazucas dominaram desde o começo. Os saques de Maria e os bloqueios de Carol deram muito trabalho às adversárias, que no segundo set tiveram muitas dificuldades com o passe. Este foi apenas o segundo evento da dupla, que precisou disputar a vaga entre duplas do mesmo país e o torneio de qualificação para então alcançarem a chave principal. Por isso, elas precisaram jogar três partidas a mais que as adversárias na final. O bronze da competição da Holanda também ficou com o Brasil. Na disputa pelo terceiro lugar, Agatha e Duda venceram Sara Pavan e Melissa Humana Paredes, do Canadá, por 2-7 a 0, parciais 16-21, 21-13 e 15-11. Os brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo estão mandando muito bem no tênis. No último final de semana, eles faturaram, com suas respectivas duplas, o 25º título de ATP de suas carreiras. Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot derrotaram o sul-africano Raven Kazen e o americano Rajewi Han e se consagraram campeões do ATP 250 na Holanda. Foi a primeira vez na carreira que Melo conquistou um título na grama. Ele já havia atingido quatro finais no piso, mas ficou com um vice em todas. Já Bruno Soares e o britânico James Murray conquistaram o ATP 250 de Stuttgart na Alemanha, derrotando de virada o austríaco Olivier Marac e o croata Meit Pavik. Esse foi o quarto título de Soares na grama. Os mineiros são os tenistas brasileiros com mais títulos de duplas. O circuito Prainha Masters terminou neste final de semana no Rio de Janeiro. E o grande vencedor da categoria foi o nosso amigo e apresentador do Antenados na Geral, o pastor Pablo Queiroz. Confira como foi a vitória desse surfista de Cristo. Nas ondas com média de um metro de altura e com boas condições para o surf em uma vala para a esquerda, frente às pedras, o pastor Pablo foi um dos grandes destaques de toda a competição. O surfista de Cristo conseguiu a maior nota de todo o evento na primeira fase da Master. O cara soltou manobras fortíssimas de frontside e chegou muito perto da nota máxima, com 2,10 e um 9,67. Depois de dropar a onda perfeita, Pablo foi ovacionado pela galera que lotava a praia e recebeu o troféu de campeão do evento. O pastor ressaltou essa conquista exclusivamente para o Atletas no Ar. Foi uma experiência maravilhosa. Eu sempre sonhei em ser um surfista. Antes da minha conversão, eu sempre surfava. E eu sempre queria participar do campeonato. E agora, com 35 anos de idade, pude correr um campeonato na Prainha, o Prainha Master, que é muito admirado aqui no Rio de Janeiro o campeonato. E foi interessante, porque o primeiro pastor no Brasil a ganhar um campeonato foi eu. O surfista falou sobre o trabalho evangelístico feito no mar durante a competição. Quando eu chegava lá fora, no outside, na hora da competição, os meus adversários pediam para orar, para levantar a mão. Eu levantava a mão e fechava os olhos e começava a orar. O próprio locutor brincava dizendo, olha, tira esse pastor da água, porque ele não está sozinho não. Ele está com Jesus, ele está com Deus, ele vai ganhar esse campeonato. O pastor faz parte dos Surfistas de Cristo, um grupo de cristãos que praticam surf e aproveitam o esporte para levar o evangelho a outros esportistas. É um movimento mundial, onde a gente senta, fala do amor de Deus e depois vai para a praia surfar, pegar onda. Então, pode me procurar pelo meu Facebook, Pablo Queiroz. Tem o movimento Surfista de Cristo também, a Bíblia do Surfista de Cristo, onde tem no Brasil todo. E através da internet, se botar no Google, procurar, as pessoas vão achar. Eu sou o pastor Pablo Queiroz e também sou um atleta de Cristo. Isso aí, o cara manda bem aqui na TV e também na praia. Mandou muito bem, rapaz. Vamos fazer uma pausa e na volta tem bola rolando no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro deu uma forcinha para o Corinthians se manter na liderança. E você confere tudinho daqui a pouquinho. Chegou a hora da bola rolar no Atletas com as emoções do Campeonato Brasileiro. E a gente começa com os três duelos do sábado. É, destaque para a vitória do Vasco em noite de apagão em São Januário. Antes, um duelo de atléticos com a vitória do visitante. A oitava rodada do Brasileirão começou com um duelo de atléticos em Goiás. Melhor para o visitante do Paraná, que marcou seu gol aos três minutos do primeiro tempo, com Sid Clay. Foi um gol rápido e o único na partida. E o Dragão ainda teve um pênalti, mas Everaldo mandou para fora. Terminou o Atlético Paraná em 1, Atlético Goianiense em 0. O Vasco teve uma noite difícil no sábado. No início do jogo, um apagão interrompeu o duelo com o Havaí por 27 minutos. No começo, a galera fez um belo espetáculo com luzes dos celulares. Mas alguns minutos depois, houve confusão dentro da torcida vascaína. E a polícia interveio. Que pena. Bom, pelo menos quando o jogo recomeçou, os torcedores do Gigante comemoraram. Nenê fez boa jogada pela esquerda e passou para Pikachu fazer o único gol do duelo. 1 a 0, Vascão. E no duelo alvinegro de Paulistas, Santos e Ponte Preta não saíram do zero. O Peixe criou muitas chances, mas também pecou nas finalizações. Aranha mandou bem no gol. Por outro lado, a Macaca reclamou muito de um gol contra a de David Braz, anulado por impedimento de Elton, que disputou a jogada. Final 0 a 0. Nos seis duelos do domingo, o destaque é o clássico mais charmoso do Brasil. O Fla-Flu terminou empatado graças a um gol marcado pelo Flamengo, aos 48 minutos do segundo tempo. No Maracanã, o Fla-Flu foi emocionante, acirrado e polêmico. O Flusão saiu na frente com o passe de Scarpa. A zaga rubro-negra ficou parada e o Wendel, livre e em posição legal, precisou de dois chutes para marcar. O Flamengo empatou no levantamento de Arão, que Everton, em posição irregular, chutou e, na sobra, Diego fez. Nessa arbitragem, papou mosca. Vida que segue, o tricolor voltou a ficar na frente quando o Juan derrubou o Richarlison. Na cobrança do pênalti, Henrique Dourado marcou. O Flamengo foi para a pressão e, aos 48 minutos, Trauco chutou de longe, a bola quicou no caminho e matou o Júlio César. 2x2, placar final. Na Arena Condá, nada de vamos, vamos, chapé. Foi o Botafogo quem fez a festa. No primeiro tempo, num contra-ataque rápido, Pimpão virou o jogo para Bruno Silva, que tocou para Roger, sem goleiro, e empurrar para a rede. Na etapa final, Arnaldo cruzou, Luiz Otávio furou no corte e a bola bateu em Rodrigo Pimpão e morreu no fundo do gol. 2x0, fogão. O São Paulo recebeu o Atlético Mineiro e foi o Galo quem cantou mais alto no Morumbi. Logo no início, Cazares emendou uma pedrada do meio da rua. Golaço do equatoriano. Júnior Tavares enfiou para Marcinho tocar no canto de Vitor. 1x1. Mas Luan cruzou. O Lucão tentou cortar, só que deixou Rafael Moura pegar a sobra e dar a vitória ao Galo de Minas. 2x1. Na Arena Fontenova, o Palmeiras goleou Bahia em sua primeira vitória como visitante e encerrando a invencibilidade do time nordestino em casa. Roger Guedes abriu o placar de pênalti. Depois de duas defesas sensacionais de Fernando Praes, Vinícius encheu o pé. Nessa, o goleirão não pôde fazer nada. Mas o Verdão voltou a ficar na frente com este golaço de Keno, que acertou o ângulo no chute de fora da área. Depois, levantamento, Juninho escorou de cabeça e Mina, malandramente, tocou a bola já em cima da linha. A arbitragem deu gol para o colombiano. O Bahia descontou com João Paulo, mas o Verdão ainda ampliou com o William, também num belo gol. Final, 4x2 Palmeiras. No Couto Pereira, o Coritiba dominou o duelo contra o Corinthians, mas não conseguiu furar a defesa paulista. Por outro lado, o Timão ficou na bronca com o gol anulado de Jô. Repare que o atacante estava na linha da bola na hora do passe. É, vacilo da arbitragem. 0x0. Na Ilha do Retiro, o duelo de Leões Nordestinos, Esporte de Pernambuco e Vitória da Bahia. O baiano rugiu mais forte. Canu aproveitou a bola na área, passou para o William Correia abrir o placar para o Vitória. Depois do levantamento, Canu chegou batendo com força. 2x0. Diego Souza descontou para o Esporte, mas o time baiano marcou de novo. Cleiton Xavier entrou na área e passou para André Lima escorar. 3x1 Vitória. O Corinthians deu bobeira e o Grêmio teve a chance de assumir a liderança, mas o Cruzeiro segurou o Tricolor Gaúcho em um dos melhores jogos do ano no Brasil. O Grêmio entrou em campo podendo assumir a liderança do campeonato. E parecia que isso ia acontecer quando o Everton aproveitou a bola pingada na área para fazer 1x0. Mais tarde, Everton chutou o cruzado. Fábio rebateu e Michel ampliou. 2x0 no primeiro tempo. Só que antes mesmo do intervalo, Thiago Neves descontou para o Cruzeiro. Na etapa final, a Raposa mostrou mais uma vez sua força. Thiago Neves encontrou Rafael Sobbs livre na área e o atacante deixou o placar igual no Mineirão. Mas eu disse que isto era um jogão, amigo. E o Grêmio botou mais lenha na fogueira. Luan lançou Pedro Rocha, que chutou. Fábio espalmou e Ramiro estufou a rede na sobra. Mas no talento, na bela troca de passes, o Cruzeiro chegou com o Robinho. 3x3. E que jogo, irmão! Então com essas oito rodadas na conta, vamos ver como está a classificação. O Corinthians deu uma baita sorte e segue líder do Campeonato Brasileiro com 20 pontos. O Grêmio perdeu a chance de assumir a liderança e vem na sequência, um ponto a menos que o Corinthians. O Coritiba é o terceiro com 15 pontos. O Santos é o quarto com 13. A Chapecoense vem em quinto lugar também com 13 pontos, mas perdendo no saldo de gols. O Vasco fecha o G6 com 12 pontos. É a mesma pontuação do Botafogo em sétimo lugar. Na sequência, vem Cruzeiro, Ponte Preta e Fluminense fechando a primeira parte da tabela. Virando a página, vem o Flamengo com 11 pontos. O Bahia é o décimo segundo com 10. Mesma pontuação de Palmeiras e São Paulo que vem na sequência. O Atlético Mineiro é o décimo quinto com 9 pontos. Depois vem o Vitória com 8 pontos. No Z4 está o Esporte, também com 8 pontos, e Atlético Paranaense. Mesma pontuação. O Atlético Goianiense é o vice-lanterna com 6. E o Havaí segura a lanterna com 5 pontos até aqui. Pessoal, Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode falar sempre com a gente pelo e-mail atletasnoar.tv e também pelo WhatsApp no DDD 21 979 864957. Não deixe de visitar o site da Missão Atletas de Cristo, o endereço atletasdepristo.org, onde você também encontra a loja virtual. Curta também a nossa página em facebook.com.br Atletas no ar. Forte abraço. Até a semana que vem. Tchau. Tchau. Tudo em minha vida dá certo Aprendi a ser grato tanto das derrotas e vitórias Tchau.